Bom dia, de se declarar para a Rumble Rumble para ela, uma vitória em cima da Naomi, mas agora dê as boas-vindas, a dupla que vai buscar uma vitória esta noite, os campeões do SmackDown, o irmão Jussos. Agora, senhores, o reino do New Day não se tornou desculpado pelo fato de a oportunidade de SmackDown, o campeão de Jussos é um campeão de Jussos. Vamos lá, cara. Como deveriam ser, o New Day teve uma chance de ter uma chance no dia 1, o que aconteceu? Nós temos um atropelo em cima dele. Acabamos com ele de novo. 3D aka 1D, 1 and done. A mesma coisa vai acontecer esta noite. A rivalidade clássica vai terminar com o Jussos ainda como campeões. Eles querem uma briga de rua. Hoje, o New Day finalmente vai saber o que nos chamam. Os. Por quê? Nós. Somos número 1. Doando mais rico do que nunca. Fazendo festa Happy Corbin Ponto para mais uma apresentação especial do Happy Talk Happy Corbin É um grande dado especial do Happy Talk Até quem será? Um, um, um Me comunica, um, um, um É um, 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 um Que faz, que crazy Um, um, um Um, um